Música Manuel está fazendo uma reforma na casa. Precisava de material de acabamento e encontrou aqui no drive-thru da loja. Está aqui perto de casa, vem aqui, rapidão. Você não perde tempo, né? E é seguro. É seguro. Então é maior que não tem ninguém, é só o vendedor. O Johnny veio buscar duas janelas. É só chegar, pagar e em seguida o produto já está dentro do carro. Tudo muito rápido, prático e seguro. Tem que se adaptar, né? Conforme vai passando o tempo, né? Agora está tendo esse problema aí com essa doença aí, tem que ir adaptando, né? A venda pelo drive-thru no centro de distribuição começou a ser adotada pela loja há algumas semanas. E já caiu no gosto do cliente. Além dela, o tijolão também oferece a entrega em casa ou a retirada na loja ao lado do centro de distribuição. E isso permitiu manter a estabilidade nos negócios e o emprego de mais de 100 funcionários. O interessante foi justamente porque a gente conseguiu manter todos os funcionários da loja. Todos os vendedores, todos os caixas, toda a expedição, todo o material de limpeza, todo o pessoal civil gerais, sem precisar desligar ninguém. As novas formas de vendas oferecidas ao consumidor trouxeram um impacto positivo para a empresa. Segundo a gerência da loja, no mês de abril deste ano houve um crescimento de mais de 9% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. E a expectativa para o mês de maio é um crescimento ainda maior. O meu mercado aqui, a nossa loja, comparado ao abril de 2019, nós tivemos um crescimento mais do que 9% comparado ao abril do ano passado. Hoje nós ainda estamos no início do mês, mas a gente já vem com expectativa maior do que isso para o mês de maio. De fato, na crise surgem boas ideias e fora da crise sempre surgem boas ideias quando o comerciante, quando o empresário faz aquilo que o cliente quer. Aquele empresário que vê que o cliente não quer descer do carro para pegar uma mercadoria e ele cria um esquema de drive-thru, cria um esquema de entrega, esse empresário vai conseguir ganhar um mercado dessas pessoas que não estão dispostas a, por exemplo, descerem do carro. Legenda Adriana Zanotto